Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. Olha só, você sabia que você consegue agora fazer ligações direto pelo direct do Instagram? Exatamente, agora você consegue fazer ligação lá no direct do Instagram, a nova atualização que o Instagram está tendo aí, que você consegue sim fazer ligação direto lá no Instagram. E eu vou mostrar como é que ficou essa nova atualização aqui para você depois da vinheta, vamos lá. Olha só, se você não sabia dessa nova atualização do Instagram, é por quê? Porque você não está inscrito aqui no canal, você chegou agora aqui no canal, está vendo essas informações, essas dicas? Olha só, deixa eu te informar, nesse canal aqui a gente tem muitos assuntos de marketing digital, redes sociais, programa e renda extra que vão poder te ajudar aí bastante. Então não custa nada você clicar ali embaixo no botão se inscrever, tá ok? E olha só, no finalzinho desse vídeo aqui, se essa dica valeu a pena, você gostou, não sabia dessa informação, você pode ajudar o canal também clicando ali no valeu logo embaixo, tá? Ou também se tornando um membro do canal. Quem é membro do canal tem desconto em alguns programas que a gente vai disponibilizar lá dentro da plataforma de membros, tá? Então não membro entrou lá dentro, vai estar recebendo programas gratuitos, sem contar que a gente vai estar colocando e citando o Instagram seu ou de sua empresa aqui no canal. Beleza? Vamos lá então que eu quero mostrar para você já aqui pegando meu celular, como é que ficou essa nova atualização aqui do Instagram. Muito bem pessoal, estou com o celular aí ao lado já para mostrar para você. Então vamos acessar aqui o Instagram, vamos lá para a novidade. Bom pessoal, antes de eu acessar o Instagram, deixa eu te explicar uma situação aqui, olha só. Se você chegar ali nessa opção do Instagram aqui e você não ver essa nova atualização para você, ou se você nem saber que tinha essa nova atualização, recomendo que você vá na loja do seu aplicativo, onde você baixa seu aplicativo, no meu caso estou usando aqui a Play Store, e procure para baixar a nova atualização do Instagram, mantenha sempre seu Instagram atualizado. Como que se faz isso? Clica aqui na loja e vem aqui, eu vou colocar no início porque eu sempre faço isso, tá? Então você vem lá na fotinha lá em cima e clica aqui em Gerenciar App e Dispositivos. Ele já vai procurar ali atualizações disponíveis para você. Bem provável que se aparecer aqui um Instagram, ali ó, para mim já apareceu, é por quê? Porque tem uma nova atualização e eu já vou atualizar ele agora, mantendo ele 100% sempre atualizado. Isso que eu olho todos os dias e uma das duas vezes por semana tem atualização. Confira no seu agora mesmo. Bom, está atualizando aqui pessoal, está instalando agora aqui. Eu vou aguardar um pouquinho ele terminar de instalar para nós abrir o Instagram. Muito bem pessoal, já estou abrindo o Instagram aqui, acabou de atualizar, está tudo bonitinho, tudo certinho. E olha só, vamos lá. Você vai direto aqui no seu Stories, no seu Direct, tá? Desculpa, no seu Direct. E lá no seu Direct você escolhe uma conversa, uma conversa que você tenha com alguém. E você pode ver essa conversa agora aqui, ó, que lá em cima no topo, antes nós tínhamos uma imagem da câmera, tá? Os estabelecimentos simplesmente você podia fazer uma chamada de vídeo, mas ninguém, né, atende uma chamada de vídeo de todas as pessoas, né? De cara, assim, uma chamada de vídeo. Agora você tem, além da chamada de vídeo, você pode fazer a ligação e por prioridade, o Instagram está priorizando o telefone, tá? A ligação por telefone, como você pode ver ali em cima. Então você clica aqui, ó, e você já tem aqui, ó, ligação de áudio ou ligação de vídeo. Antes só tinha áudio, conforme eu vou mostrar aqui para você, ó. Ó, eu entrei aqui na outra conta pelo outro Instagram e você pode ver que nesse Instagram aqui ainda não está atualizado. Então, assim, essa atualização, ela não chegou para essa nova conta aqui que eu utilizo subindo vendas, tá? E pode ver que lá, é dessa forma que provavelmente o Instagram de vocês ainda esteja. Está lá com o simbolozinho da câmera, então se clicar ali, ele vai fazer uma chamada de vídeo direto, não tem a opção de ligação, tá? Então, essa é assim, neste modelo que se encontra com os Instagram hoje, que estão começando a receber a nova atualização, disponibilizando a ligação de áudio. E voltando então aqui no meu, no meu Instagram, cliquei aqui numa conversa, aqui já coloquei aqui a conversa com o Subindo Vendas, né? Olha só, olha só, se você está aqui no teu Instagram, você clica aqui em pesquisar, vou colocar aqui alguma coisa para conversar, o Subindo Vendas. Você vem aqui em mensagens, clica aqui, então olha só, lá em cima já aparece a opção Telefone. Beleza? Essa era a dica que eu queria passar para vocês e a informação para você já deixar atualizado o teu Instagram. Então é aquela coisa, se você não sabia dessa informação, não sabia dessa dica e ficou sabendo agora, olha só, se valeu a pena, deixa um valeu aqui no canal, clica ali embaixo, logo abaixo lá embaixo tem valeu, tá? Deixa um like também bem legal aí para o canal e também, se quiser, o convite seja um membro do canal aqui, assim você deixa uma ajuda bem legal para o canal, para a gente cada vez mais ter um incentivo de trazer vídeos novos e tudo mais, dicas para vocês. Beleza? Espero que você tenha gostado e eu volto logo mais com outros vídeos. Grande abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus